Convidado ilustre em Porto Alegre, ex-presidente Lula participa de reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado. Encontro Brasil-Alemanha encerra com perspectiva de acesso a novas tecnologias por empresas nacionais. Projeto em discussão na Assembleia que altera a lei estadual dos agrotóxicos preocupa ambientalistas gaúchos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente Lula participou hoje no Palácio Piratini da 12ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que tratou de política externa e diálogo social como ferramentas de gestão. Ele elogiou a estratégia adotada pelo governo do Estado de buscar novos parceiros. Esta foi a 12ª reunião do Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Antes da palestra de Lula, três conselheiros abordaram temas referentes aos setores agrícola, sindical e empresarial. Todos os países, os presidentes, ex-presidentes, são pessoas que têm dentro das suas finalidades e da sua vivência pelo cargo que ocuparam de vender seu país e o presidente Lula faz isso maravilhosamente bem. E o presidente Lula fez uma grande inversão política nesse país. Foi simplesmente colocar as cadeiras todas na mesma altura. E todos os setores da sociedade, todos os cidadãos, todas as correntes de opinião começaram a ver o Brasil a partir de uma mesa democrática onde todos enxergavam o que estava em disputa, o que estava sendo procurado. Os conselheiros gaúchos entregaram um documento ao ex-presidente, sugerindo que o Rio Grande do Sul ganhe destaque em suas manifestações no exterior. Nós precisamos compreender que o jogo tem que ser jogado e nós temos que jogar. E jogar é estar presente, é estar disputando. Se você e os representantes empresariais desse Estado, não for a Argentina, Uruguai, ao Paraguai, ao Equador, ao Peru, à Alemanha, à China, vender o que vocês têm capacidade de produzir, o conhecimento de vocês e o que você faz, pode ficar certo que a China vai vender o que ela faz. Lula recebeu a Ordem Ponche Verde do Governador Tarso Genro, reconhecimento do Estado e povo, entregue a personalidades nacionais ou estrangeiras por ação, bem comum, paz e desenvolvimento. E Lula participa neste momento em Porto Alegre, acompanhado da presidente Dilma Rousseff e da cúpula do Partido dos Trabalhadores de Seminário Nacional do PT. O evento, o terceiro realizado pela Legenda este ano, discute a posição do Brasil na atual conjuntura geopolítica internacional e lança bases políticas para as eleições de 2014. A cobertura completa do encontro você acompanha nas edições de amanhã do Jornal da TVE. E pela manhã, a presidente Dilma participou do encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Alemanha em São Paulo. Entre as conclusões, há a possibilidade do país se beneficiar de pesquisas que resultarem em avanços tecnológicos, inclusive nas pequenas empresas alemãs. A repórter Thais Baldasso acompanhou o evento. Os dois dias do Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2013, realizado em São Paulo, serviram para reafirmar o interesse de ambos em estreitar as relações comerciais e culturais. O Brasil quer enfrentar o seu principal desafio, que é fortalecer a competitividade com a vinda de pequenas e médias empresas germânicas, que além da troca de tecnologia, inovação e pesquisa, oferecem treinamento para os profissionais. Mas para isso, é preciso reduzir as barreiras comerciais e diminuir o protecionismo. As empresas alemãs ainda podem atuar como operadoras ou fornecedoras de equipamentos em qualquer setor de infraestrutura. Não há restrição em alguma área, principalmente nas áreas que exigem mais tecnologia e mais inovação. Essas é que nós devemos incrementar, porque a Alemanha tem bastante o que dá. Inclusive nas pequenas e médias empresas. Diferente do Brasil, as pequenas e médias empresas na Alemanha são altamente prestigiadas, sólidas, representam 66% do PIB e 99% das empresas na Alemanha. Grandes grupos vieram por si só. E as pequenas e médias empresas alemãs têm tantos problemas quanto nossas pequenas e médias empresas. Então, o que vai se tentar é, através de âncoras alemãs, de grandes empresas alemãs, fazer com que a gente possa produzir trabalho e oportunidades para as pequenas e médias dentro da cadeia produtiva. As empresas alemãs têm uma participação no Brasil muito grande, estão interessadas em participar desse mercado, têm recursos financeiros. O que nós temos que fazer é que as empresas que vieram para cá com grandes empresas participando do mercado brasileiro, como Volkswagen, Bosch e outras, agora venham as médias empresas para participar com as médias empresas brasileiras de joint ventures, de acordos de cooperação comercial, acordos de cooperação tecnológica. Em 2012, a Alemanha foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil e o primeiro da União Europeia. O país representa hoje 17% do PIB industrial brasileiro. Por ser uma economia voltada para o livre mercado, a Alemanha defende o aprofundamento do processo de comércio global. Para o embaixador do país no Brasil, é preciso que o fluxo mundial de mercadorias e serviços seja realizado sem barreiras entre nações desenvolvidas e emergentes. Nós estamos fazendo grandes e fortes no contexto da União Europeia e o Mercosul para negociar o acordo de livre comércio. E eu acho que o comércio internacional, o resultado vai ser o resultado dos esforços comuns. A presidente Dilma Rousseff, que abriu o encontro com o presidente da Alemanha, Joaquim Gauke, destacou a bem-sucedida parceria entre os dois países, que proporcionou somente em 2012 um fluxo comercial de 21 bilhões de reais, um número que duplicou nos últimos 10 anos. Estima-se que cheguem a 1.600 as empresas alemãs instaladas no Brasil. Isso é algo extremamente significativo e mostra a presença de uma relação para além do intuito de cooperar, mas mostra uma relação quase espontânea. A Central Única dos Trabalhadores promoveu manifestação em favor da reforma política que propõe mudanças como o financiamento público de campanha e o voto por lista partidária. O ato público ocorreu esta tarde na Praça da Matriz, no centro da capital. Dar visibilidade à reforma política e buscar o aprofundamento das mudanças no Brasil motivaram mais um ato realizado pela Central Única dos Trabalhadores em frente ao Palácio Piratini. A proposta do Henrique Fontana nasceu bem, ela nasceu num bom formato, porém a pressão dentro do Congresso Nacional levou a fazer uma pequena reforma. Portanto, é importante o que está se processando em Brasília, mas é totalmente insuficiente para dar conta de uma profunda reforma política que o Brasil merece e precisa. Efetivamente, para melhorar a democracia, precisa restringir o poder econômico nas eleições, que é o que corrompe, o que gera uma zera de mazelas. E o fundo partidário, com rigor de lei, portanto, com instrumento de controle, tem como ter aquilo que se chama condições iguais de disputar e não algum segmento sem favorecido na forma que está sendo pelo poder econômico. Mas quais são as principais lacunas que distanciam a política do país de um caminho mais sério? E qual seria a reforma ideal? Se aprovasse o financiamento público de campanha e listas partidárias fechadas, com um TRE sério, com uma justiça eleitoral séria, controlando os partidos políticos do ponto de vista dos dinheiros que eles usam, eu estaria muito feliz. Para Giuliani, só o fato de ser aberta uma discussão sobre o tema já é a principal contribuição da proposta. Mas ele é pessimista quanto à aprovação. Só uma constituinte exclusiva é capaz de gerar um tipo de discussão que transforme as instituições da representação no Brasil. Este Congresso, eleito por estas regras, ele vai manter estas regras, porque são as regras que os alimentam. Então, o importante é a discussão. Se algumas pessoas se dispuserem a fazer as leituras que estão propostas, acho que já teremos um avanço. Um avanço cidadão e não mais do que isso. A Justiça Federal derrubou a liminar que autorizava a Rodossul explorar o polo de pedágio de vacaria até o final do ano. Com isso, o contrato de concessão encerra em 22 de junho, quando o Estado assume a responsabilidade das estradas. Já as rodovias federais que integram o polo voltam a ser administradas pela União. O Rio Grande do Sul foi um Estado pioneiro no controle do uso de agrotóxicos. Há 30 anos, a Assembleia Gaúcha aprovou a primeira lei nacional sobre o assunto. Agora, os parlamentares estaduais discutem um novo projeto que altera a legislação atual e é alvo de críticas dos ambientalistas. O texto de autoria do deputado Gilmar Sossela foi apreciado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. No entanto, a votação foi suspensa por solicitação de Edgar Preto, que pediu mais tempo para análise da proposta. O projeto de lei define novas regras para a comercialização e o armazenamento de agrotóxicos. É bom se alentar que, desses estabelecimentos que estão estabelecidos, mais de 700 hoje estão na informalidade, entendeu? Porque não conseguiram preencher os requisitos que estavam previstos nessa portaria. E a maioria dos estabelecimentos são pequenos estabelecimentos. 90% deles tem menos de 100 metros, os pavilhões de estocagem dos produtos. Então, são pequenos empresários, pequenos trabalhadores, que são fundamentais e que prestam serviço para a agricultura rio-grandense e brasileira, que é de poder vender esse produto tão importante e necessário para você fazer frente a tanta questão de pragas, como também de algumas ervas daninhas, enfim, de alguns insetos, inclusive. Mas entidades ambientalistas criticam o projeto. Ele aproxima os agrotóxicos ainda mais da população. Anteriormente, a legislação da FEPAM prevê que esses depósitos de venenos devem ficar no mínimo a 30 metros das residências. Com a PL 20, cai essa resolução e você pode colocar um depósito ao lado de uma casa, de uma escola, e isso é muito perigoso. Além do risco de incêndio, há contaminação, porque são produtos muito tóxicos, que mesmo sem ter cheiro, eles podem contaminar, inclusive matar as pessoas. Começa amanhã no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a 36ª Expoleite e a 9ª Fena Sul. Esta edição terá uma participação maior do setor de máquinas, não só para ordenha e resfriamento, mas também para uso no campo. A grande repercussão das investigações sobre a fraude no leite, desmascarada às vésperas do evento, preocupa o setor. Mas a expectativa dos organizadores é de que o caso não prejudique os negócios. O ingresso dos animais no Parque Assis Brasil começou ontem. São quase 2 mil inscritos este ano, 500 a mais que na edição de 2012. Às 6 da manhã desta quarta-feira, iniciam as competições de ordenha e julgamento morfológico. A Expoleite Fena Sul acontece de 15 a 19 de maio e conta ainda com atividades como a 10ª Feira do Terneiro, remates de outono e Feira do Gato de Corte, além de leilões, julgamentos, concurso leiteiro, provas funcionais e palestras técnicas. Veja depois do intervalo. Entra em vigor no país nova lei que regulamenta vendas pela internet. Os cartórios de todo o Brasil serão obrigados a celebrar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mesmo sem uma lei que trate do assunto no país. Quem não cumprir a determinação do Conselho Nacional de Justiça pode ser denunciado. Já em Porto Alegre, o Legislativo Municipal e a Secretaria de Segurança do Estado estão promovendo ações contra a homofobia e de combate ao preconceito. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana da Câmara Municipal de Porto Alegre recebeu a denúncia de um jovem vítima de homofobia na Cidade Baixa. A comissão vai cobrar de órgãos públicos ações que combatam esse tipo de agressão na capital. Esses grupos neonazistas estão identificados há muito tempo na cidade de Porto Alegre. São recorrentes às violências que eles praticam. Teve um jovem esfaqueado há pouco tempo, agora este caso na Cidade Baixa. Agora, mais uma vez, o caso no Parque da Redenção, em que mais uma vez se fala que foram protagonistas esses grupos neonazistas que fizeram esse assassinato, essa barbárie na nossa cidade. Então, nós queremos encaminhamentos concretos em relação à prisão dessas pessoas e à tipificação desses crimes. Como esse caso que aconteceu na Cidade Baixa, esse casal foi agredido, esse adolescente foi agredido por uma questão de andar manifestando a sua afetividade com o seu companheiro. Então, isso incomoda muita gente. Então, nós precisamos trabalhar através de uma campanha na sociedade, uma campanha aqui no Rio Grande do Sul, de sensibilização pelo respeito à diversidade sexual. A violação aconteceu à 1h30 da madrugada. de domingo já, na realidade, e no mesmo dia, a delegacia escutou a vítima e, em 48 horas depois, foram reconhecidos os agressores. A vítima identificou os agressores pelas filmagens das câmeras que tinha no local, ali nas proximidades, e o inquérito já foi finalizado, está indo para a Justiça, para ter as devidas punições, enfim. Então, esse caso está encerrado pela Polícia Civil. O coordenador estadual de diversidade sexual também comenta as iniciativas no Estado para coibir a homofobia. No mês de junho, lançaremos uma campanha de rua na região metropolitana, que é a campanha do programa Rio Grande sem Homofobia. O tema da campanha será amor, seja como for, no sentido de fazer com que a sociedade tenha aquela consciência do respeito ao casamento civil igualitário. A Justiça Federal realiza mais uma edição do mutirão de conciliações previdenciárias. Há mais de um ano afastado do trabalho por problemas de visão ocasionados pelo diabetes, seu Silvio teve um dia vitorioso. A partir de hoje, está aposentado e vai receber 95% dos vencimentos atrasados já no mês que vem. Como é que foi a conciliação aqui hoje? Foi boa, foi boa. Foi bom para os dois lados. O que ficou decidido? Me aposentei, estou aposentado. Entre hoje e amanhã, deverão ser solucionados, aqui no Centro de Conciliação da Justiça Federal, quase 500 casos referentes a benefícios por incapacidade ou invalidez que foram negados pelo INSS. Os processos chegam no Sicopreve, é marcada a perícia para a pauta mais próxima que tenha com o perito da especialidade que é necessária. É feita a perícia, depois disso é analisado se o laudo é de incapacidade ou capacidade. São analisados os outros requisitos para a verificação da possibilidade de conciliação. E os processos são então pautados para as audiências de conciliação e remetidos ao INSS para que já façam uma pré-análise para vir para a audiência com a proposta mais ou menos já elaborada. O sistema de perícias médicas e de conciliações de competência das varas e juizados previdenciários, que começou a funcionar em agosto de 2012, já resolveu mais de 1.500 processos. De forma simplificada, as negociações levam um tempo médio de 10 minutos. No dia da audiência, como é o caso de hoje, são quatro mesas com quatro representantes do INSS na mesa, um conciliador, que são estudantes da Escola da Magistratura Federal, vêm para participar como conciliadores. São voluntários? São voluntários, sim. E eles então são treinados, recebem todo o treinamento e são eles que ajudam a analisar o processo para a data da audiência e que ficam nas mesas da audiência auxiliando. Ficam sempre um magistrado aqui junto com esses conciliadores para auxiliar em qualquer intercorrência. Segundo este procurador federal, que representa o INSS nas negociações, todo o volume de casos que vem parar na Justiça Federal é considerado pequeno em relação ao número de atendimentos da Previdência Social. Se a perícia é negativa, ou seja, diz que ele não tem uma incapacidade para o trabalho, esse processo já é indeferido de plano. Nem vem para cá. Então essa é a facilidade desse sistema que é implantado aqui. Por momento, hoje, o que nós queremos é fazer com que o segurado seja atendido mais rapidamente. Pode ser tanto aqui, na via judicial, quanto na via administrativa. Aqui só trabalhamos com benefícios por incapacidade, mas nós também estamos atrás dos benefícios da ciência social, as pensões e aqueles que envolvem benefício de rural. Entrou em vigor hoje o decreto federal que obriga as empresas que realizam vendas pela internet a garantir informações claras sobre os produtos, processo de devolução das compras e reembolso de gastos. As empresas que não cumprirem as novas regras estão sujeitas a multas, apreensão de mercadoria, cassação de licença e interdição total ou parcial das atividades. O comércio de produtos através da internet tem regras mais claras a partir de um decreto federal. Para esse especialista, ocorre uma transposição nas leis já existentes no comércio tradicional, agora para as compras online. Por parte do fornecedor tem que ter número do CNPJ, endereço físico, todas as informações da oferta desse produto, a garantia, prazos de entrega, condições, por exemplo, de pagamento, saber se essa oferta é específica para a venda online. Esse site tem que disponibilizar para o consumidor exatamente um serviço de atendimento ao consumidor. Esse serviço deverá ter, obrigatoriamente, um resumo do contrato, para saber se ele tem a garantia mínima possível. É possível que o consumidor arrependa-se da compra e devolva o produto em até sete dias, sem qualquer justificativa. O decreto determina que o fornecedor deve arcar com a despesa de retirar do produto para devolução na loja, inclusive com a despesa, e devolver o valor pago ou cancelar a fatura. Então, o consumidor, ao adquirir um produto pelo sistema virtual, quando recebe o produto, ele nunca deve assinar o recebimento sem conferir o produto. Mesmo assim, ele recebendo o produto, ele pode arrepender-se no prazo de sete dias. Veja a seguir. Uma brincadeira muito séria. Alunos de uma escola da capital aplicam na prática os conhecimentos teóricos aprendidos em aula. E depois de mais um dia de instabilidade no Estado, vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã, o tempo segue instável em todo o Estado, com previsão de bastante chuva para a metade norte do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu nublado e chance de garoa. E as temperaturas já não sobem tanto. Previsão de tempo chuvoso na região metropolitana, máxima de 22 graus em Porto Alegre. Instabilidade também em torres no litoral norte, mínima de 15. Chove forte no noroeste do Estado. O dia começa com 14 graus em Ijuí. Na região da Campanha e na fronteira oeste, a quarta-feira ainda pode ter chuva fraca, mínimas de 10 graus em Bagé e de 12 em Uruguaiana. Até julho, 16 cartórios das varas do Judiciário Gaúcho devem voltar ao comando do Estado. Segundo a OAB, o prazo é impraticável porque há carência de servidores concursados para preencher os postos, que hoje são terceirizados. A reestatização dos 41 cartórios que tem a administração terceirizada no Rio Grande do Sul iniciou em 2012. A segunda e a quarta vara do Fórum de Canoas estão passando por esse processo, mas a Ordem dos Advogados do Brasil pede novo adiamento na estatização das varas cíveis do Estado. Se não o adiamento, que nós tenhamos com clareza exatamente o número de servidores em cada cartório reestatizado. E mais do que o número de servidores, o tempo de provimento e de efetivo exercício funcional dos servidores. Não pode a sociedade aguardar essa transição e ver lacuna e espaços vagos sob pena de absoluta inviabilidade da prestação jurisdicional. Esses advogados criticam a medida. Na hipótese de amanhã vir a ser estatizado aqui o cartório, os funcionários aqui seriam dispensados porque eles atuam em regime privado e, consequentemente, o cartório ficaria sem funcionalidade por conta da falta de servidores. Então, até o prazo que se fossem abertos novos concursos públicos, preenchidos novas vagas, teria que ser mantido o funcionamento atual. Sob pena de prejudicar o serviço que vem sendo realizado, especialmente aqui pela Quarta Vara, notadamente uma das melhores do nosso município. Seria um retrocesso que viria até prejudicar até a atividade da advocacia, que hoje encontramos muita dificuldade já em termos de agilidade nos processos e isso seria um retrocesso até para o sistema do judiciário em um todo. O juiz Luiz Felipe Dezessar, da direção do Fórum de Canoas, esclareceu em nota que para a reestatização foram criados 179 cargos. Deste total, 14 estão sendo contratados e 21 estão em aberto. Os demais estão preenchidos. Aulas ao ar livre e cheias de inventividade para cativar os alunos e estimular a aprendizagem. Estudantes da Escola Dom Bosco de Porto Alegre testam protótipos de foguetes. Os melhores serão indicados para disputar a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Há mais de 30 dias, os estudantes de ensino médio do Colégio Dom Bosco lançam protótipos de foguetes confeccionados por eles. A atividade envolve o conhecimento de química e física. Este ex-aluno ficou em sexto lugar na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica no ano passado. E dá dicas para que os grupos tenham sucesso com os lançamentos. Um bom lançamento é você ser uma pessoa insistente. Porque muitas vezes você vai lançar e vai dar errado. Vai lançar de novo e vai dar errado. Um terceiro lançamento já vai começar a dar certo. Você tem que ser uma pessoa persistente e ir vendo os probleminhas que tem e ir modificando. Até chegar a um foguete ideal, uma base ideal para o lançamento. As turmas fizeram pesquisas para a criação de cerca de 40 protótipos de foguetes de garrafa PET. Para desenvolver esse projeto nós temos um problema de química no uso do combustível que ocorre uma pequena reação química. E vários aspectos da física como alguma coisa de aerodinâmica, alguma coisa de atrito e alguma coisa de conservação de energia. Então são vários os conteúdos que a gente poderia obrigatoriamente colocá-lo para os estudos. Mas eles ficam livres. Eles escolhem um desses aspectos para depois se aprofundar um pouco mais. O professor de física há 30 anos acredita que essa é uma maneira atrativa para os alunos aprenderem os conteúdos. O principal objetivo é fazer com que o aluno saia da sua rotina, às vezes um pouco maçante, para uma atividade mais lúgica, uma brincadeira, de maneira que ele possa aplicar aquilo que ele estuda lá na teoria, ele possa colocar em prática e principalmente se divertir. O Jornal da...